Olá pessoal, vamos para mais uma configuração do sistema Windows. Na aula anterior a gente aprendeu como criar o atalho do painel de controle na nossa área de trabalho e agora vamos abri-lo para saber qual é a próxima ferramenta que se deve configurar no sistema Windows. Perfeito pessoal, a próxima ferramenta como eu disse na aula anterior é o Firewall. Essa é a ferramenta que nos protege contra ataques por hackers. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela, abre a janela dela, a gente vem ativar ou desativar o Firewall do Windows. A gente dá um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela e vai abrir uma nova janela para a gente estar configurando o Firewall do nosso Windows. Essa ferramenta é muito importante para nos proteger contra ataques por hackers. Perfeito pessoal? Você pode modificar as configurações do Firewall para cada tipo de rede usada. Configurações de redes privadas. Ativar o Firewall do Windows? Sim, sempre tem que estar com o Firewall do Windows ativado. Essa opção aqui da bandeirinha verde, na frente da bandeirinha verde tem a opçãozinha que tem que estar marcada. Nunca na frente da bandeirinha vermelha, essa opção aqui nunca pode marcar que é desativar o Firewall do Windows. Não é recomendado. Pessoal, e aqui nessa opção aqui que está escrito bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos. Avisar-me quando o Firewall do Windows bloquear um aplicativo novo. Pessoal, essas duas opções eu costumo deixar marcada. Eu não permito que nada circule ou acesse o Firewall do meu Windows, nem aplicativos permitidos. Inclusive os que estejam na lista de aplicativos permitidos. Eu não permito que nenhum aplicativo circule ou trabalhe ou transfere arquivos, funciona através do meu Firewall. De forma nenhuma. Então pessoal, se vocês quiserem me marcar nestas formas que eu marquei, é muito importante que te dá segurança. Essa é a forma de segurança total do Firewall do Windows. Se estiver de mais marcada essa opção e você quiser deixar, fica a seu critério. Se a sua rede é uma rede privada, conhecida, tudo bem. Se você achar, você tem um certo conhecimento, tem uma facilidade de trocar arquivos ou permitir aplicativos circulando. Então se o Firewall fica a seu critério. Eu não costumo deixar, então, essa opção estando desmarcada, eu marco ela. Vamos descer para essa nova opção, configurações de redes públicas. Não deixa desmarcado o Firewall do Windows, sempre deixar ativado. Aqui nessa bandeirinha, na frente da bandeirinha verde, tem essa pontinha aqui, então tem que estar marcado. Então, nunca desmarcar o Firewall do Windows, desativar o Firewall do Windows, que é a frente da bandeirinha vermelha. Vocês perceberam que aqui é redes privadas ou redes? É a sua rede, a sua rede pessoal, vamos supor. Ou a rede, um amigo seu, não importa. É uma rede privada. Então, aí você pode ter a segurança de deixar desmarcada essa opção. Mas, na rede pública, eu não aconselho de forma nenhuma, nenhuma entrada, nem que você tenha um conhecimento a respeito dos seus aplicativos. Mas, em redes públicas, de forma nenhuma. Essa opção aqui, se ela estiver desmarcada, você deve marcá-la também. Perfeito, pessoal? Pessoal, vocês observaram que todas as opções de entrada do meu Firewall estão marcadas? Eu não deixo que nenhum aplicativo circule através do meu Firewall. Então, aqui, bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as que sejam na lista de aplicativos permitido. Tem que marcar, se tiver desmarcado, você marca. Avisar-me quando o Firewall do Windows bloquear um aplicativo novo. Sim, marca para ele te avisar, o computador te avisar. E nunca desativar o Firewall do Windows, que não é recomendado. Marcar todas as opções da forma que eu expliquei, você então vem aqui em OK. E dá o OK. Após fazer isso, a nova aparência do seu Firewall deve ser essa. Redes privadas e redes públicas. Com essa bandeirinha. Com esse sinalzinho aqui, né? Isso é sinal de proteção total. Perfeito, pessoal? O Firewall do Windows ajuda a impedir que hackers ou softwares mal intencionados obtenham acesso ao PC através da internet ou de uma rede. Oi, pessoal. Feito isso, você está protegido contra ataques por hackers. Perfeito, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre mais alguma outra ferramenta do sistema Windows. Espero que todos tenham gostado. Dá um joinha para nós aí. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. Fico com Deus. E até mais.